Se manda bater, o nome dele é Isaia C.D. Nota esse ponto pra chorar, vião! Chora, coração, chorar! Agora é pra tomar o vodka eslova com força, Isaia! Aqui é pra fuleira! Cassandra! Cassandra! Cá! Vem cá, então, Nael! Fala, Riquelme! Ô mulher, você é linda, linda das mais lindas Igual a você não tem Parujo! Pensa a flor que salta o cheiro Rainha do aviãozeiro Você só me faz o bem Valeu eu te conhecer Avião, né? Sem você não sou ninguém Agradecer a polícia militar Pelo apoio e segurança que estão dando aqui pra gente Né, Riquelme? Riquelme, bota na pegada que Isaia está eufórico Vai! Ei! Bora, Bé, Mara, Norriã E no meio dia três Alô, Marfruta, Alô, Céus, Luís Alô, Roberta e na Andorava Vem cá! Bora, Magno! Magno e Pupu! Ui! Ô mulher, você é linda A linda da mais linda Igual a você não tem És a profissão de cheiro, rainha desse vaqueiro, você sabe mais o bem Meu coração é só teu, já reconheci que eu, sem você não sou ninguém O teu olhar me ensina, teu cheiro me alimenta, mulher querida amada Você é minha paixão, a deusa dessa canção, estrela da minha estrada Valeu eu te conhecer, eu sinto por você, tem a mão do tempo a pagar E quando você me abraça, sorrindo, diz em voz baixa, coisa linda que faz E lá no quarto ou no banheiro, tenta olhar seu corpo inteiro, de repente lindo demais A paz da paixão crescer, ou não é como você, o Isaia tá atrás Eu sou vaqueiro apaixonado, quero estar sempre ao seu lado, te amar constantemente E tudo de você me atrai, amor é lindo demais, se romance da gente Você é minha paixão, vem amor em minha mão, vamos ser feliz pra sempre Oh mulher, você é linda, a linda tá mais linda, e cama você não tem Tu é a profissão de cheiro, rainha nesse banheiro, você sabe mais o bem A ação é só teu, é com isso que eu, sem você não sou ninguém O teu olhar me ensina, teu cheiro me alimenta, mulher querida amada Você é minha paixão, a deusa dessa canção, estrela da minha estrada Valeu eu te conhecer, eu sinto por você, nem a mão do tempo a pagar E quando você me abraça, sorrindo dizem faz mais, coisa linda que faz E lá no quarto ou no banheiro, tenta olhar seu corpo inteiro, de repente lindo demais A paz da paixão crescer, ou não é como você, o Isaia anda atrás Eu sou vaqueiro apaixonado, quero estar sempre ao seu lado, te amar constantemente E tudo de você me atrai, amor é lindo demais, os romances da gente Você é minha paixão, amor me dê a mão, quero sempre avião Mas você é, mas você é minha paixão, vem amor me dê a mão Vamos ser felizes pra sempre Olha a pegada do Riquel Alô, Grivaldo, poxa